O homem de 27 anos estava sendo procurado desde o final de abril. Ele foi preso em Tramandaí, no litoral norte gaúcho. E, segundo a investigação policial, estava vivendo como morador de rua. O ex-companheiro não aceitava o novo relacionamento da vítima, da vítima-mulher. E ele já tinha um histórico de diversas ocorrências policiais entre eles. E ele tinha sido, inclusive, preso em outubro do ano passado por descumprimento das medidas protetivas que ela tinha solicitado. E aí, em abril, ele foi colocado em liberdade, depois da tramitação do processo judicial. E cinco dias depois que ele foi posto em liberdade, então ele atentou contra a vida da ex-companheira. E, infelizmente, o atual companheiro dela, que estava junto, veio a óbito. Para tentar matar a ex-companheira, o homem invadiu a casa onde ela vivia com o então companheiro. Enquanto eles estavam dormindo, e aí, então, investiu contra os dois com o uso da faca. E que o atual companheiro dela, que acabou falecendo, atirou alguma coisa em direção do suspeito. Nesse momento, ela conseguiu fugir, mas ela ainda levou algumas facadas, né? Tanto que necessitou de cirurgia, ela teve perfuração de alguns órgãos. E ele acabou vindo a falecer. O crime aconteceu cinco dias depois de o homem sair da penitenciária. Ele estava preso justamente por ter descumprido uma medida protetiva que havia sido solicitada pela ex. E desde então, ele tinha um mandado de prisão preventivo já em nome dele. Mas, apesar dos inúmeros esforços, das inúmeras diligências que foram realizadas, a gente ainda não tinha conseguido a prisão. Além do homicídio e da tentativa de feminicídio praticados em abril, o criminoso já tinha antecedentes por ameaça, homicídio e tráfico de drogas. O homem foi levado para Gravataí, na região metropolitana, e deve responder pelos crimes em regime fechado.